A partir de agora O repertório mais atualizado Do sul do Piauí Chama seu doidinho Eita, sucesso E nessa Olha aí, a gente chega pra cá Que meu balançado é Estoura aí, meu ré Vai pra namorar Toda a sala do Tipeira Quero ver o sol raiar Dessa vez Quero ver quem me segura Ai que loucura É minha sensação É minha hoje Eu saio pra namorar Toda a sala do Tipeira Quero ver o sol raiar Dessa vez Quero ver quem me segura Ai que loucura É minha sensação Agora encaixa Encaixa pra valer Agora encaixa Quero ver você mexer Agora encaixa Encaixa pra valer Agora encaixa Vem, vem, vem Agora encaixa Encaixa pra valer Agora encaixa Quero ver você mexer Agora encaixa Encaixa pra valer Agora encaixa Segura e joga pra cima Vem, vem, vem Eita porra azul Eita porra azul Eita porra vava Eita porra do Tipeira Vou dançar a água de feira, quero ver o sol raiar Dessa vez quero ver quem me segura, menino Ai que loucura, que me dá sensação Mas hoje vou sair pra namorar Vou dançar a água de feira, quero ver o sol raiar Dessa vez quero ver quem me segura, menino Ai que loucura, que me dá sensação Olha em caixa, em caixa pra valer Agora em caixa, em caixa pra valer Agora em caixa, em caixa pra valer Agora em casa eu quero ver você mexer Agora em casa o caixa tá valendo Agora em casa Vamos, 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 vamos Eita forraza Eita forraza Eita forraza Eita chupacê Olha o mestre Whipping Aô, fizeram o bom Eita forraza Esse é meu forrado Eita forraza Bora as regravações Eita forraza Eita forraza Eita forraza Eu tô criando um bicho de cimação No meu viveiro Tô criando uma pombinha Um certo dia chegou o gavião Passou a mão e levou minha bichinha Eu tô criando um bicho de cimação No meu viveiro Tô criando uma pombinha Um certo dia chegou o gavião Passou a mão e levou minha bichinha Solta a gavinha Solta aqui minha pombinha Solta a gavinha Deixa aqui minha bichinha Solta a gavinha Solta a gavinha Solta a gavinha Deixa aqui minha bichinha Oh, forraza Bora a moçada de formosa Começa a forra Ao vivo, ao vivo, ao vivo Bora a mulherinha Bolha Chega meu bicho Eu tô criando um bicho de cimação No meu viveiro Tô criando uma pombinha Um certo dia chegou o gavião Passou a mão e levou minha bichinha Eu tô criando um bicho de cimação No meu viveiro Tô criando uma pombinha Um certo dia chegou o gavião Passou a mão e levou minha bichinha Solta a gavinha Solta aqui minha pombinha Solta a gavinha Deixa aqui minha bichinha Volta a gavinha Volta a gavinha Deixa aqui minha bichinha Volta a gavinha Solta aqui minha bichinha Volta a gavinha Deixa aqui minha bichinha Volta a gavinha Volta a gavinha Deixa aqui minha bichinha Agora meu moçada massa Chega pra cá Mora na safo Olha o balanço Vem, meu menino, velho Chamando o parceiro jovem do meu secador, velho Estou, meu nego, velho Ao vivo, mano, velho Tum, 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 tum Tum, 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 tum Vem, 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 vem Ao vivo, meu velho, é estou Caralhinha, mais forte, chega pra cá, vim, coxinha Eita, sucessão Vim Ô, Rosário Quer porra mesmo lá, coxinha O nejo de vinho, que deu copo na vez Vinha lá no peito, mandou me largar Vem lá, carregado, não fica pra ré Já é de manhã cedo, vou me encharubar A galera saindo para trabalhar E eu aqui sentado, querendo chorar Não sei mais o que fazer E tô beijando o lito, pensando em você De tanto bebê, perdi o juízo Mostrei se é sábado, mostrei se é domingo Alguém, por favor, diga pra ela Tô bebendo e chorando, fiz saudade dela De tanto bebê, perdi o juízo Mostrei se é sábado, mostrei se é domingo Alguém, por favor, diga pra ela Tô bebendo e chorando, fiz saudade dela O nejo de vinho, que deu copo na vez Vinha lá no peito, mandou me largar Tô lá, carregado, não liga pra ré Já é de manhã cedo, vão fechar o bar E a galera saindo para trabalhar E eu aqui sentado, querendo chorar Não sei mais o que fazer E tô beijando o lito, pensando em você De tanto bebê, perdi o juízo Mostrei se é sábado, mostrei se é domingo Alguém, por favor, diga pra ela Tô bebendo e chorando, fiz saudade dela De tanto bebê, perdi o juízo E eu aqui sentado, mostrei se é sábado Mostrei se é domingo Alguém, por favor, diga pra ela Tô bebendo e chorando, fiz saudade dela Vem dançar porra Essa menina tá doidinha, doida pra dançar forró Ela nunca foi santinha, doida pra dançar forró E tá chegando, rebolando, mexendo a cinturinha É forró a noite inteira, dançando a santa Olha bonita, olha bonita, comina nessa bunda Olha bonita, olha bonita, todo mundo pra dançar Olha bonita, olha bonita, comina nessa bunda Olha bonita, olha bonita, todo mundo olha só pra... Chega pra cá meu povo, vai dançar forró Essa menina tá doidinha, doida pra dançar forró Ela nunca foi santinha, hoje carroçaram o nó E tá chegando, rebolando, mexendo a cinturinha É forró a noite inteira, dançando a santa Essa menina tá doidinha, doida pra dançar forró Ela nunca foi santinha, hoje carroçaram o nó E tá chegando, rebolando, mexendo a cinturinha É forró a noite inteira, dançando a santa Olha bonita, olha bonita, comina nessa bunda Todo mundo olha só pra... Olha bonita, olha bonita, comina nessa bunda Todo mundo olha só pra mim Minha galerinha massa Do estrelho Marcando presença com a gente Tamo junto Galerinha de laranjeira Aô, pisando em bumbum Pim, 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 pim Tchau, meu filho A cunha, meu solfoneiro É chame do rei Vai, vai, tchau, tchau, tchau Chame do rei Ô, meu solfoneiro, rei Bota pra voer no rio Vamos dar mais som Vamos dar mais som Se liga no meu sol E eu vou mandar esse forró aqui, quem vai querer dançar, se liga no meu som E eu vou mandar esse forró aqui, quem vai querer dançar, dançar sem parar, afastando no forró Eu vim feitar bebê, dançar a rocha do nó, dançar, 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 tomar banho de suor Esse é nosso briseiro se cançar Dança, narcamente escureguam gala, caramba, 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 caramba cadê seu bonde mais Dança, narcamente escureguam gala, caramba, 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 caramba Laudela적으로 é massa Comer um barco demais, seu no видел Eita, forró azul Eita, é o balanço do forró dos mandos Eita, é o balanço do forró dos mandos Fora nessa, Ram up, bisa Para a nossa lei and join Outra via laranjeira Não é só E eu vou mandar esse forró aqui, quem vai querer dançar, te liga no meu som E eu vou mandar esse forró aqui, quem vai querer dançar, dançar Sem parar, afastando no forró, eu vim cantar bebê, com o tamanho de suor Dançar, 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 olha aí rapaz, olha aí ó Eu tô, eu tô, eu sou nosso piseiro de dançar Dançar, 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 esse piseiro de agora é massa Mas que ela gostou, mas que ela gostou, vira muito demais Dançar, 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 esse piseiro de agora é massa Vira muito gostoso, chegando pra cima e vençar Piseiro é muito demais Eita forrados humanos, olha aí ó, pode chegar pra casa, quem vai querer morrer não é verdade Mas que ela gostou, mas que ela gostou, vem dançar Eita sensação Assim Eita sensação 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 Pegou todos os dias E na palavra Joga me assim, meu Palalalalaika 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 Ah, ah, ah Palalalalaika 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 Ah, ah, ah Uh Tão se assustou É porque o TRD Também vem nessa Pim, pim, pim Olha só A nossa amiga é bom Aí ele é mais recorraz Pega Ah, ah, ah Vem, pim, pim Hoje eu cai do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Peguei o meu vovô, peguei o anzador Não passei depois que ela me Pra mim, pois era o boi Volta a vaqueira do meu coração Eu não aguento mais O meu caminhão Volta a vaqueira do meu coração Eu não aguento mais Duvi sozinho no meu caminhão Coração Hoje eu caí do cavalo Grapeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Peguei o meu vovô, peguei o anzador Não passei depois que ela me Deixou pra mim, pois era o boi Volta a vaqueira do meu coração Eu não aguento mais Duvi sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira do meu coração Duvi sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira do meu coração Duvi sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira do meu coração Eu não aguento mais Durva a vaqueira do meu coração Volta a vaqueira do meu coração Eu não aguento mais Música 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 Ou então é o medo, ou então é o medo Ou então é o medo, ou então é o medo Ou então tem uma promessa A solita tá me gostando caro E agora que eu como não sou conta nem pra garra O escuro do meu passo tá deixando o carro E de ver se você ia te matar O escuro do meu passo tá deixando o carro Até nós vai querendo mais, mais, mais quem não sai Mais, 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 é só pra te deixar atrás Ou então é o medo, ou então é o medo Ou então é o medo, ou então é o medo Ou então é o medo, ou então é o medo Ou então é o medo, ou então é o medo Ou então é o medo, ou então é o medo Bonega, volta do seu medo Ou então é o medo, ou então é o medo Bonega do seu medo Bonega, volta do seu medo Então é o medo, ou então é o medo, ou então é o medo Como é o medo, ou então é o medo, ou então é o medo Doze minutos e o meio que se chame O agarrado vem e dizia assim Puta querenta, puta da santa O cão vem, né? Puta da dandinha, né? Puta é o rei, tu vem com o rei Tu sabe que aqui tem Puta querenta, puta da santa O cão vem, né? Puta da dandinha, né? Tu vem com o rei, tu vem com o rei Tu sabe que aqui tem Rasga Doze minutos e o meio que se chame O agarrado vem e dizia assim Puta querenta, puta da santa O cão vem, né? Puta da dandinha, né? O cão vem, eu vem com o rei Tu sabe que aqui tem Puta querenta, puta da santa O cão vem, né? Puta da dandinha, né? O cão vem, eu vem com o rei Tu sabe Puta querenta, puta da santa O cão vem, né? Puta da dandinha, né? O cão vem, eu vem com o rei Tu sabe que aqui tem Joga Brasil Bora meu parceiro, aulé de um feste Marcando presença com a gente Olha minha pai, chega pra cá, vem do chão Alguém, alguém do agulhado Puxa seu menino Só lembra que daqui a pouquinho tem forralzão R10, tá almoçado, eu curti dançar Ele vem dançar P, 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 Aoi Olha, ele é formado, pode chegar pra cá, ê Passado, vida, bomba Tava de boa e falei amor, vamos passear Ela falou amor, quando eu vim, 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 eu v Pesce, minha amor, ó, pra gente se beijar Oh, que momento, eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história É que eu e você E aí, bebê, é bom demais E aí, bebê, que beleza de café Pesce, minha amor, ó, pra gente se namorar Pesce, minha amor, pesce, minha amor Ó, pra gente se beijar Pesce, minha amor, pesce, minha amor Ó, que momento, eu sei de namorar Pesce, minha amor, pesce, minha amor Ó, pra gente se beijar Chegou aí, bebê, dançar Ó, bebê, pode chegar pra cá, vim com o X E a pouco o teu R10 Oi, bebê, bebê, boa salida, bebê Trabalho que no dia vem de sábio Forró dos manos lá dentro, amigo Rodrigo Moçada que tá aí lá de fora Pode chegar pra cá agora Curtir, forró, menina, até o azon Vem, bebê Corrigido que tem Amor Pesce, minha amor Bate pra gente se namorar Pesce, minha amor, bate pra gente se beijar Pesce, minha amor Bate pra gente se namorar Pesce, minha amor Ó, pra gente se beijar kellví Pesce, minha amor O peixe nem amor, o peixe nem amor, vamos pra gente se beijar O peixe nem amor, o peixe nem amor, vamos pra gente se namorar O peixe nem amor, o peixe nem amor, vamos pra gente se beijar Que é pra que eu te rei, né? Fura mais uma, Wifi Rapaz, é mais uma? Salve de laranjeira, que é prazer essa Esse é o sucesso bom O X Nossa amiga, o Jacar Vai deixar de coração pelo convite Tchau, Wifi Vem cá, fica só comigo É uma lada de domingo Aquele que você beijou Que foi fácil e me deixou E procurei o país inteiro A nossa tem mais o seu cheiro A festa que não apaixonei A festa que eu venho de você Eu nem tanto pai Vem ficar comigo Eu quero sem você Eu fiz um juízo Eu nem tanto pai Porque me deixou Aquele domingo E você Eu fiz um não pai O meu pensamento O teu cheiro, o teu perfom Paga pelo vento São lábios gostosos Doce, feita ou mal Menino do baile E você, menino do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perdo o juízo Menino do baile Beijou Aquele domingo Que a gente beijou Agora meu parceiro A nossa tem mais o seu cheiro A festa que não apaixonei Eu fiz um não pai Eu nem tanto pai Eu nem tanto pai Vem ficar comigo E você, menino do céu E você, menino do baile Onde está, onde está E aí Também E aí Jogame, suba E aí